Ainda sinto o gozo do seu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas não sai de mim, teu cheiro Empregno não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas aceite, amar, te amar, não bate a sua Meditado que a mente larga da minha vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Olha, Renato, jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu peito, só penso no teu peito Queria esquecer esse amor pelada puta Só me maltrata, bate, machuca Olha, Renato, jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu peito, só penso no teu beijo Ainda sinto o gozo do seu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas não sai de mim, teu cheiro Empregno não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas aceite, amar, te amar, não bate a sua Meditado esquecer, te larga da minha vida, sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, machuca Olha, Renato, jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu peito, penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta Que só me maltrata, bate, machuca Olha, Renato, jogou maldição nesse vaqueiro Pensando no teu beijo, só penso no teu beijo E sete, zero, é charaba Estou no Brasil, Bebê! Assim, ó! Puxa, xa, xa, xa! Bora, Raí! Bora, Raí! Assim, ó! Cabado, salado, calou, vai fora Balança o curral, minha vez é agora Alô, batizeira, me entregue sem rabo Na barca do pau, quero ver boletar Cabado, salado, os dois fora Balança o curral, minha vez é agora Alô, batizeira, te entregue sem rabo Na barca do pau, quero ver boletar O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo Não, pois não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo É pro banhão ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Onde tem vaqueijado eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha No meio do desmantelho Onde tem bolão eu tô no meio Onde tem vaqueijado eu tô no meio No meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo Só vou não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo É pro banhão ficar em pé Chama, bebê E o Sérgio Gerão A bola Banal do Maga Gravando tudo Tá balançado, balu, vai fora Balançado, roubou, minha vez agora Alô, batizeira, me entregue esse rabo Na maga do cal, quero ver boletar Tá balançado, balu, vai fora Balançado, roubou, minha vez agora Alô, batizeira, lanceado Na maga do cal, quero ver boletar O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo Pra o banhão ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo É pro banhão ficar em pé Onde tem folão, eu tô no meio Se tem vaqueijado, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio do desmaqueiro Onde tem bolão eu tô no meio Se tem maquejado eu tô no meio Dançando com a zagueirinha No meio é do desanteio O combustível do vaqueiro é um litro de 10 Tem que beber no gagalo Pra o goi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de 10 Tem que beber no gagalo É pro goi não ficar em pé Chama, bebê! Acion! Brana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça ligada As fontes eu já perdi As serras tão sobrando Caminhando é de do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Se é um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Se é um grande amor e os dois herdeiros Acion! Boca de tecla Final do Moia Atenção galera Red Bull na promoção Estamos juntos 10 reais 10 reais o Red Bull Brana confere aí Jardim confere aí É tanta cabeça ligada As fontes eu já perdi As serras tão sobrando Caminhando é de do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Se é um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Se é um grande amor e os dois herdeiros